A implantação das modificações no ensino médio será suspensa pelo governo nos próximos dias. Mas o MEC diz que o novo modelo, nas salas de aula, iniciado no ano passado, não deve ser afetado. A decisão do MEC não significa a revogação do novo ensino médio. A portaria que será suspensa previu um cronograma de implementação do novo modelo até o ano que vem. Em entrevista à TV Verdes Mares, o ministro da Educação, Camilo Santana, diz que será feito um debate para discutir o tema. A nossa decisão foi criar um grupo de trabalho com representantes de professores, representantes de alunos, representantes dos secretários estaduais de educação do Brasil. E fazer uma discussão, um debate, para ver quais são os gargalos, quais são os erros, quais são as dificuldades que nós temos na implantação. E vamos corrigir, vamos construir um novo ensino médio. Então tem a linha de que vamos revogar, tem a linha de que vamos permanecer e eu sou da linha que vamos aperfeiçoar. Em vigor há dois anos, o novo ensino médio promove alterações na grade curricular, aumenta a carga horária, oferece a possibilidade para a formação técnica e profissional e estabelece disciplinas optativas em todas as escolas do país. Falhas na implantação são alvos de críticas. Especialistas em educação defendem debates e ajustes. Não dá mais para a gente voltar àquele ensino médio que só existe aqui no Brasil. É uma jabuticaba, fruta que só existe no Brasil, onde a gente tinha 13 disciplinas para dar para todos os alunos igualmente. Com isso, a gente não quer reconhecer, não queremos deixar de reconhecer que há problemas e que precisamos encontrar as soluções desse problema. Há críticas também sobre o que deveria ser o principal atrativo do novo ensino médio. Os chamados itinerários formativos. As aulas nas quais o estudante escolhe a disciplina de acordo com seus interesses. Que a oferta objetiva nas escolas é uma oferta muito limitada de itinerários formativos. E que essa oferta limitada, ela faz diferença. Então, o estudante mais pobre tem menos oferta de itinerário. Corrigir esse problema, você precisa de fato lidar com a variável de falta de infraestrutura das escolas. E isso não faz parte do horizonte da reforma do ensino médio. E aí E aí